Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Entrou, tubou, 99 tubou. Mef entrou também. Mef, tubou. Tubou, 99 tubou, sala, 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 sala. A-Site, A-Site. Bomba A. Flash! Bomba A. Bomba A. Pãozinho foi o último a chegar na hora e o primeiro a entrar. Bomba na A. É, quando eu fui descer eu to me guardando. Missão bem sucedida. Aqui é o flagrês. Não, não. Paraí tem um trago de coisa. Flash! Toma a granada! O cara não atira, viado. 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 O cara não atira. O cara não atira, viado. O cara não atira, viado. O cara não atira, viado. O cara não atira. O cara não atira, viado. O cara não atira. O cara não atira. O cara não atira, viado. O cara não atira, viado. Escada do ar Vai ter O que é o fundo do B? É Escarada do ar O cara está tudo espalhado no mapa Não dá pra virar um bom tipo Escarada Sala Missão bem sucedida Vamos aí Bomba AA Vamos acabar com eles time Bomba de fumaça Tá com dois Flash Bomba A Devei Você não sabe o que é bom Isso não é ruim Nada, nada Missão bem sucedida SPORTS INCREDIBLE Ah, esse cara é que não vai ver os brilho tá fumando por lá Cara, vixi um chute, cara, tá com chute Fica um janela aí, debaixo da janela, por aí A gente vê 21 do gerente e 28 do tinto Toma granada Grava, grava Missão mal sucedida É, cara, ele tá dando cá pra peito Toma granada Cara, não é possível que esses caras sejam vivos, cara Dá de sacanagem Não é, acho que a gente veio aqui MF, cara, MF, cara, MF Porra, velho, aperta W Vai dar nunca Quarenta dele, cara Opa, meu querido, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Ah, só foi pra ver Ah, só foi pra ver, é maneiro Toma granada Bomba de fumaça Não, não couro Não. Ele perdeu Não. Ele perdeu Nos caixões Tõe o o o o o rama de madeira fumaça neles o 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 sei lá o a bomba foi ativada o 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 trouxer solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando certo? basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil, quer mais? Então é simples, clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. . 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 O que é isso? bomba de fumaça missão bem sucedida granada bomba de fumaça bomba de fumaça a bomba foi desativada a bomba foi desativada a bomba de fumaça bom e a bomba de fumaça e a E aí A gente vai fazer isso aí E aí E aí E aí Eu vou fazer isso aí E aí E aí E aí E aí É Mas um uh E aí E aí E aí E aí E aí Tchau aí, hein? Boa Meio xadrez Faz o xadrez Meio não Me deu capa, cara Vai tomar no furo, velho Xadrez, xadrez, xadrez Mais um, mais um, mais um xadrez Mais um xadrez Xadrez, vamos Mano, olha isso, cara Tira, velho Mano, não pra mim jogar não Não é possível, cara Não é possível, velho Mano, não é possível, cara De verdade Ai, seu puto Live todo dia TwitchTV Esquece Dourado Eu, cara Tá banindo minha arma Agora tem, meu pato Flágio, velho Granada Nada, nada Sala Sala Mano, ah, velho Tchau 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 é sério tem um cara ainda que eu acho que era muito bom vamos acompanhando Fizou fora, fora fala Missão bem sucedida, uma vitória nossa Granada Bomba de fumaça Meio Muito miado cara, muito miado Fando dois Para daqui Faltou um gap Tá falando bem, assado aqui Só fez granada aqui e saiu cara, do nada Incrível, incrível A bomba foi ativada Desci quase tá reto Ah Granada, eu escolho você Bomba B Toma essa granada aí Eu vou pular já foda-se 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 Corre todo mundo para lá Ah, mas no base nosso velho Esse moleque é muito bom cara Eita sala 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 já? Flash Sala Sala Só banho Não tem mais causa Bomba na A Bomba de fumaça Foda-se Entendi Não precisa gritar Missão bem acedida Aqui Bomba A Flash Foda Flash Foda-se Cadê o desafio? Bomba de fumaça Fumaça Granada Sico, ataca o cara lá Embaixo do ouvido É Headshot É Tá Missão bem sucedida Granada Ah Não dá Caralho, eu tô com um de vida. Batei torre. Caralho, eu te judei no bala, velho. Eu tô com um de vida, não tem o que fazer, se não vier, não. Caralho, eu tô com um B1. Caralho, eu tô com um B1. Caralho, eu tô com um B1. Esse aí é o melhor do mundo. F. Subiu todo. Caralho, vi bicho. Caralho, é o melhor do mundo. Ganhei. Descendo todo. Não, não. Não tá saindo boneco. Eu tô de secuado, não é direto. Vamos acabar com eles, time! Seu amigo aí vai tá na corra do meio ali, viu? A Grêmio tá pedindo. Bomba A! Granada, eu escolho você! Torra a granada! A bomba foi a diferença! Bomba de fumaça! Deu o flash da jaca! Que isso? Toma a granada! Mano, jogou o que foi. Double kill! Bomba de fumaça! Agora, boys! Agora, quem? Pegueu! Pegueu! Miado, fora! Ah, fora aqui, mano! Fora aí! Ação mal-sucedida! Toma a granada! Bomba de fumaça! Já tá indo no bomba! Já deve ser que eu tô aí aqui em Quantico, provavelmente. Pegueu! Ainda a sua necessidade! O que é isso aqui? Não tem onda como é que essa cara aqui tá... Eu só puxar isso aqui, mano... o 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 bomba de fumaça a bomba foi ativada na B toma granada melhor do mundo caroço melhor do mundo missão mal sucedida essa ficou com o global risk o 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